E aí pessoal, beleza? Então, hoje eu estou trazendo para o canal, é um vídeo que chama 100 perguntas que ninguém perguntaria. Então, vamos começar. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e comenta outras tags que vocês acham que tem que ter no canal e como você está achando do canal. Então, vamos começar. A primeira pergunta é, vamos ver. Você dorme com as portas do seu armário aberta ou fechada? Eu durmo, depende, tipo, se eu esquecer de fechar, eu durmo com ela aberta, mas sempre minha mãe que gosta de fechar. Vamos para a segunda. Você leva embora os shampoos e condicionadores do hostéis? Sim, eu levo. Eu não uso, eu uso o que eu trouxe, mas eu pego todos. A faxineira repõe e eu pego todo dia. Você dorme com o seu dedo... Como assim? Eu não entendi essa três. Você dorme com o seu dedo dobrado para dentro ou para fora? Ah, eu acho que é para fora, não sei. Você já roubou uma placa da rua? Não, nunca roubei placa. Eu gosto de usar post-it. Você corta cupons, mas depois nunca usa? Sim. Você prefere ser atacado por um urso ou um enxame de abelhas? Eu acho que eu preferia, deixa eu ver, um enxame de abelhas, porque depois melhoraria, eu acho que o urso me mataria. Você corta cupons. Oito. Você tem sardas? Não, não tenho sardas. Você sempre sorri para as fotos? Sim, sempre sorri. Qual é a sua maior neura? Neura quer dizer medo? O meu maior medo é de aranha, que eu já fui picada e eu fiquei com muito medo. Você já cortou os seus passos? Você já contou os seus passos enquanto você andava? Sim, quando eu era menor eu sempre contava. Você já fez xixi na floresta? Não, nunca fiz xixi na floresta. Fazer cocô na floresta também nunca fiz. Você dança mesmo se não tiver música? Não. Você mastiga as suas canetas de lápis? Antes mastigava. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Só eu e minha cama. Qual é o tamanho da sua cama? É a de solteiro. Qual é a música da semana? A música da semana eu acho que é Summer do... Eu não sei o nome do cantor, mas é Summer, é aquela. É na média e na semana é essa. É, dezenove. O que você acha de homens que usam rosa? Normal. Eu não acho uma roupa muito feminina, porque meu pai usa um monte de gente. Então, eu acho normal. Você ainda assiste desenhos animados? Não. Qual filme que você menos gosta? O filme que eu menos gosto... É... Eu odeio terror. E o filme que eu menos gosto... Nossa, eu acho que... É... Não sei que... Todos de terror eu não gosto. Qual é o... É... Onde você entraria... Onde você enterraria um tesouro escondido, se você teve algum? Onde eu enterraria? Eu enterraria no meio da floresta que ninguém iria achar. O que você bebe com o jantar? Coca-Cola. Ah, no que você mergulha um nugget de frango? No ketchup. Qual é a sua comida favorita? Minha comida favorita é lasanha. Ai, gente. Desculpa pelo sol. É que eu fui gravar num tempo livre e... Tava esse sol. Desculpa. É... Qual é a sua comida favorita? É... Já falei lasanha. Quais você... Qual filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? É... É bem velho esse filme. Chama Matilda. Que eu acho que eu assisti mais de cinquenta vezes. Sempre que passa na Disney eu assisto. É... Deixa eu ver... Deixa eu ver... É... Qual foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Ah, eu sempre mando bilhetinhos para os meus amigos. Você pode trocar o óleo de um carro? Não entendi essa. Você já obteve uma multa? Não, eu ainda nem dirijo. Alguma vez ficou sem gasolina? Minha mãe já. E eu fico desesperada muito. Tipo o favorito de sanduíche? É... Pão... É... É... Presunto, queijo e salada. É o meu... É o meu favorito. A melhor coisa para comer no café da manhã? Acho que misto quente. Você é preguiçoso? Sim. Qual... Quando você era criança, o que você vestia para o dia das bruxas? Ah... Eu sempre... Eu acho que... Eu sempre usava tipo uma capa assim, tipo vampiro, assim. Eu sempre... Eu acho que eu sempre fazia isso. Tenho que perguntar para a minha mãe. Qual é o seu signo? É... O meu é gêmeos. Quantos idiomas você fala? Dois em inglês e português. Não sou muito bem em inglês, mas falo algumas coisas. Você tem alguma assinatura de revista? Não. Quais são os melhores? Lego... Lego. Você é teimoso? Mais ou menos. Quem é o melhor? Faustão ou Silvio Santos? Cala a boca, cachorro. Quem é o melhor? Faustão ou Silvio Santos? Para mim é Silvio Santos. Você já assistiu alguma novela? Sim, eu assisti várias novelas. É Avenida Brasil. Nossa, muitas. Chocolate com pimenta. Muitas, muitas. Você tem medo de altura? Não. Quando eu fui para os Estados Unidos, nossa, eu queria ir para... Eu fui em quase todas as montanhas russas. Eu fui na do Hulk. Na da Shaker eu não pude ir, porque eu sou muito pequena, então não deu o meu tamanho. Você canta no carro? Sim. Quando tem música no rádio, sim. Você canta no chuveiro? Muito. Às vezes eu estou sem fazer nada no chuveiro, assim, me enceboando, eu começo a inventar música. É muito engraçado. Você dança no carro? Não. Alguma vez você usou uma arma? Não. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Nossa. Eu acho que faz tempo, hein? Você acha que os musicais são legais? Sim. Natal é estressante? Não, eu acho o Natal muito legal. Nunca comi um pi... O que é isso? Pierogi? Nunca vi. Nunca comi um pierogi? Não. Não sei se é assim que fala, gente. Se eu estiver falando errado, vocês falam aí no comentário. Tipo favorito de torta. Torta... Cala a boca, ó. Que saco. Está atrapalhando o meu vídeo. Tá bom, né? Cala a boca, cachorro. Voltei. Depois de uns sete minutos, o cachorro calou a boca. Então, vamos começar... Começar não, né? Voltar. É... Você... Tipo favorito de torta que eu parei. É... Minha torta favorita é de frango. Você... O... Você... O que você queria ser quando era criança? É... É... Teve um tempo que eu morava em apartamento. Aí de noite... Eu sempre vi o lixeiro... Galera, voltei de novo. Porque essa bosta desse cachorro começou a... Tá difícil. Hoje que eu tenho tempo pra gravar... Esse cachorro e meu irmão ficam me atrapalhando. Ai, ai... Então, vamos voltar. Como eu tava falando... É... Quando eu era pequena, eu morava em apartamento. Aí eu tinha lixeiro... Que passava pra recolher o lixo todo dia. À noite. Aí eu olhava... Ele sempre queria ser lixeiro. Aí depois... Uma... É... Que minha mãe... É... Eu acho que um dia ela quebrou o carro. E a gente teve que ir pra escola de táxi. Aí eu encarnei que eu queria ser taxista. Aí depois... É... Agora eu quero ser veterinária. Porque eu me dou muito bem com... Animal. É... Vamos ver... Você acredita em fantasma? Não, não acredito em fantasma. Mas... Ah, eu tenho medo, mas não acredito assim. É... Não acredito. 59. Toma uma vitamina diária? Não, não tomo vitamina. 60. E... 60. Usa chinelos? Muito, muito chinelo. E principalmente da Crocs. Que eu amo chinelo da Crocs. É... Como tem 100 perguntas... É... Vai ficar muito grande o vídeo. É... Então eu vou dividir em duas partes. É... Eu ia fazer 50 num vídeo. E 50 no outro. Mas como... É... Eu passei de 50. Eu vou parar nos 60. E... É... Na quinta. Que eu acho que esse vídeo vai sair na segunda. Tomara. É... Se eu conseguir editar. Que hoje é... Ah, vai dar sim. Vai sair na segunda. Então... Na segunda sai 50 primeiros. E na... 60 primeiros. E na quinta sai os 40 últimos. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então... Falou. Até o próximo vídeo. Aí galera. Eu tô vindo aqui. Só pra falar um... Que se você tá gostando desse vídeo. É... Deixe seu like pra... Pra eu ver se eu posso... 60... 40 últimos. Ou... É... Pra eu ver se... Eu posso 40 últimos. Já deixe seu like pra ver se você tá gostando. Comenta aí. É... As tags. Como eu falei no começo do vídeo. As tags que... Nova tag que eu tenho que postar. E se... É... O que eu tenho que melhorar. Porque como tá no começo. Eu não sei muito o que eu tenho que melhorar. E... Agora de verdade. Falou. Falou.